Na aula passada, que vocês lembram, eu falei sobre duas doenças, que foi gripe, e corona, e vírus. Hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre o mestre. É a mais grave, né? Não, é a da TV. Posso ser sincero? O nosso mestre disse que não foi errado. Na verdade, parceiro, você foi perfeito. Foi o que o senhor falou. Sim, exatamente. Por que eu digo isso, pessoal? Só vou puxar um pouquinho mais para mim, mais para vocês lembram. Gente, maravilhosa. Toma cuidado. Eu tenho estudado algumas coisas de algumas pessoas aqui nessa escola, e essas coisas me deixam preocupado. Professor, sarampo não é brilhoso. Aí você chega para a pessoa e fala, por que você acha que sarampo não é brilhoso? Ah, porque eu não conheço ninguém que morreu de sarampo. Gente, com mim, as pessoas não morrem hoje, porque elas são vacinadas. Mas, infelizmente, meus maravilhosos amigos e amigas, o sarampo, ele é causado por um vírus chamado étapeço Boss blah, morbe e vírus. A palavra morbe e vírus, morbe e morbe, essa doença, pessoal, infelizmente, ela é a doença que mais mata a criança no mundo todo. um dos motivos do sarampo ser chamado de vírus, é porque ele é o vírus morto, é o vírus da morte sarampo, pessoal é uma doença tão séria que toda a criancinha que nasce no Brasil ela já toma vacina logo quando nasce o sarampo é uma doença tão séria tão séria, tão séria que é necessário vacinar, pessoal as crianças, o órgão partilou que elas nascem, o que eu falo nisso pessoal, cacete isso aqui é uma fotovitografia de verdura, também com algumas correções feitas em computador do morbidivírus o morbidivírus, pessoal lembra das estruturas que ele usa para ajudar na célula e injetar o material dele aquelas aqui o morbidivírus, pessoal ele literalmente falando, ele é um vírus feito para onde ele grudar ele injetar o material dele repara bem o vírus e as proteínas que ele usa para injetar o material genético dele na célula e pessoal tá professor beleza qual é o sintoma de uma pessoa que tem sarama primeiro, é o mais comum febre na verdade vocês vão ver que até o final das doenças toda a sintoma inicial é febre febre, pessoal, é o seu corpo dizendo ó, não tô bem, eu vou dar problema vocês podem perceber que sempre que vocês têm febre logo em sequência vocês ficam doentes a febre na medicina ela não é vista só como um sintoma ela é vista como um aviso só que a febre do sarampo, pessoal ela é muito alta e o sarampo ele é acompanhado de um mal-estar, pessoal um mal-estar que toda pessoa que pega sarampo a sensação que ela teve é que ela foi inteiramente toda atropelada mal, 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 mal dor de cabeça nariz escorre, pessoal você fica mal, 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 mal perde a vontade de comer e pessoal tosse muita tosse tá, mas professor por que o sarampo causa tosse? o sarampo ele é transmitido e o agrílico, pessoal ah, mas professor e as manchinhas vermelhas? existem pessoas que pegam sarampo e não apresentam as manchinhas vermelhas pra vocês terem uma noção, cientistas sarampo dá manchinhas vermelhas? sim só que os sintomas mais comuns é febre alta mal-estar dor no corpo e nariz escorrendo isso aqui, ó é uma criança com sarampo ah, mas professor mesmo que tomando vacina ela pegou sarampo sim a vacina não vai evitar que você pegue a doença mas a vacina ela vai treinar o seu corpo pra se defender mais rápido contra doença por que que eu digo isso, cientistas? vocês aqui provavelmente todo mundo aqui já pegou sarampo eu nunca peguei eu nunca peguei às vezes você pegou e o seu organismo vacinado tava tão forte que você nem chegou a ter os sintomas da doença pessoal, só que infelizmente quem não toma vacina geralmente te morre por sarampo ah, professor eu não peguei não pegou provavelmente quando você pegou os seus soldadinhos treinados pela vacina eles estavam tão fortes que quando o virus entrou no teu corpo na hora ele já matou o virus nem chegou a se instalar no seu corpo direito agradeçam as vacinas porque pessoal infelizmente eu vejo um monte de gente falando mal do SUS o SUS, pessoal que é o sistema único de saúde ele é gratuito não existe nenhum país fora do Brasil que dê vacinação gratuita nas pessoas a contra o coronavírus foi assim foi assim as outras vacinas o Brasil, pessoal é um país onde todo mundo pode falar mal da saúde mas a saúde brasileira funciona imagina um país que se você precisar tomar uma vacina você pode ir um poste com o sarampo do lado da tua casa que eu mato uma grande parte das pessoas no fundo não tem acesso à vacina por isso que o sarampo ele é tão perigoso tá, professor mas como que transmite? sarampo você faz semelhante a brilho a pessoa que está com sarampo ela vai conseguir ela vai espirrar e o vírus vai se espalhar por tudo em qualquer lugar então a pessoa só um pouquinho meu grande amigão quando ela tem sarampo ela pode transmitir pela dose ela pode transmitir pela saliva ou seja a pessoa que tem sarampo se ela te beijar ela pode passar uma pessoa que tem sarampo onde ela vai tossir ela vai espalhar o vírus lembra daquele detalhe que eu mostrei pra vocês quando a pessoa tosse e o vírus não vai cair aqui a pessoa está enxergando o vírus a outra pessoa que atrás de botar a mão aqui ela não vai tocar no vírus se ela poçar o olho ou colocar a mão na roupa o que vai acontecer? ela já vai pegar sarampo ela vai pegar sarampo pessoal desse jeito uma outra coisa a gente pensa que sarampo vai pegar um objeto tipo a pessoa está com sarampo ela vai lá e paga comida aí o irmão quando preguiça de lavar o prato ele usa o mesmo prato e a mesma colher é comum isso é comum sim pessoal quer ver outro exemplo eu já vi casos de surto de sarampo em um pouquinho como fala no restaurante o cara vai lá com sarampo tosse contamina o ressalto todo e as outras pessoas pegam então pessoal geralmente em quem sarampo você não pode compartilhar colher prato eu volto a falar quando vocês estão comendo melena não sei se vocês perceberam que a melena de vocês fica com uma estrutura quente porque se alguém estiver ali respirando a pessoa que vai soltar a vida na comida o vírus morre por isso que é interessante pessoal você nunca dividir o prato a colher com a melena e principalmente vai pegar a melena sempre dentro daquela estrutura quente mais um detalhe pessoal essa imagem aqui é a imagem de um espirro visto na câmera então imagina que o vírus está aqui na garganta da pessoa a pessoa ela espirra quando ela espirra olha o chato que ela joga professor mas você está semelhança sim mas você espirra não é não é não é não é não é na verdade para você ter uma noção espirro ele é tão perigoso para você caminhar e o que nós sabemos é que o espirro de uma pessoa ultrapassa 100 km por hora uma outra coisa quando a pessoa espira o chato o espirro chega a 5 metros de distância você faz isso aqui esse chato pessoal para você ter uma noção imagina se esse cara estiver com sarampo ou grife ele vai espalhar o vírus na verdade pessoal cuidado lembra a seguinte coisa a pessoa que está contaminada ela vai espirrar quando ela espirrar ela vai jogar os vírus para tudo qualquer lugar se esse vírus cair em um objeto se a pessoa colocar nesse objeto ela vai ter contato com o vírus ela vai colocar a mão na boca ela vai colocar o sal no nariz ela vai colocar o sal no olho fez isso pegou na verdade pessoal o sarampo ele transmite exatamente o agripe você sabe qual é o problema cientista uma grande parte das pessoas acha que só agripe transmite desse jeito coronavírus sarampo e pessoal desculpa falar a palavra tratamento para essa doença é regra é vacina mas professor vacina não é tratamento sim vacina não é tratamento vacina é prevenção porque quando você toma vacina o índice descansa porque é justamente durante o descanso que os seus soldadinhos vão destruir o vírus uma outra regra a pessoa a pessoa que tem sarampo ela vem com dor no corpo dor de cabeça tá com dor no cabeça remédio para dor de cabeça tá com dor no corpo remédio para dor no corpo o tratamento do sarampo é descansar e tratar os sintomas gente eu já vi pessoas que pegaram o sarampo sem ter tomado a vacina e geralmente o pessoal morre então pessoal o sarampo o vírus ele vai atacar os seus órgãos internos e ele vai matar os órgãos internos ah mas professor o nosso corpo não vai se tentar com o vírus vai mas até o seu corpo reconhecer o vírus e atacar o vírus vai demorar tipo oito dias em oito dias o vírus está continuado por isso que é interessante tomar a vacina porque quando você toma a vacina a vacina tem um pedacinho do vírus que não faz mal esse pedacinho do vírus vai literalmente falando informar o seu corpo e o seu corpo informado ele sabe se defender contra o vírus e aí quando você for atacado pelo vírus quem já está preparado o seu corpo a vacina por isso que a vacina é importante por isso que a vacina pessoal ela salva vidas eu conheço gente ignorante que chega na internet ah tomei a vacina e fiquei doente do mesmo jeito mas a vacina vai evitar que você pegue a doença ela vai fazer o seu corpo se defender mais rápido e automaticamente cientista entrando que você falou perfeitamente você vai tendendo sintomas quer ver um exemplo coronavírus a gente viu lá na passada coronavírus mata provável um monte de gente morreu só que no Brasil 630 pessoas morreram até o momento 630 mil 30 mil agora imagina só por que que os casos de morte são diminuídos agora? porque o pessoal não está tomando a vacina? as pessoas o organismo das pessoas são sendo treinados pela vacina quando a pessoa pega a doença o corpo já está preparado para se defender na verdade o vírus até entra parcerado ela até fica com sintomas mas como o corpo já está preparado o corpo vai se defender mais rápido a vacina na verdade ela evita que a pessoa tenha a parte mais forte da doença que fica internada na verdade pessoal a vacina ela vai fazer vocês conhecerem a doença antes de ter a doença o que é a vacina? o pedacino do vírus eu vou mostrando aqui a corrinha para vocês mas se a vacina é feita por pedaços do vírus pedacinhos do vírus que não fazem mal sim mas aí demora tanto para fazer o que eles têm que estudar até a gente na verdade literalmente eu sou mitobiologista há 10 anos e como nós fazemos geralmente nós cultivamos o vírus em laboratório nós lemos todo o vírus em laboratório depois que a gente lê o vírus em laboratório a gente vê trechos do vírus que ele usa para entrar no teu corpo a gente decodifica esses trechos de vírus depois que a gente decodifica a gente trabalha o vírus no laboratório para mudar a vacina inativada a gente produz vírus quebra o vírus todo esses pedacinhos de vírus a gente injeta da pessoa mas tipo assim como que vai pegar o vírus não faz mal geralmente parceiramente a gente pega alguém que é doente ou geralmente a gente pega o vírus e cultiva ele em outras células a gente produz ele no laboratório o óculos não é difícil na verdade posso ser sincero falar para vocês é um pouco estranho porque a maior parte fica no fumado mas o Brasil é um dos países mais avançados ou era na produção de vacinas mas infelizmente nos últimos 10 anos os nossos governos ainda não ajudaram que vai pegar o vírus não é que vai pegar que vai pegar o vírus o vírus Obrigado.